Aê, lá vem bomba em, diretamente do homem, é isso mesmo em, Hugo Fiote Tirei o tempinho pras férias que eu tava precisando Economia juntando a fujete, bolei o plano Se é papo, divisão, gravo minha diversão Horizonte lindo na palma da minha mão Copa cabana, passei de meiota com o giro, o chão tremeu Invejinha tentou ver de longe, mas foi avistada, aceito que perdeu E meu funk, hoje toca na quebra E avisa pra minha velha, que a favela venceu E a porra da inveja se futeu, e a comunidade venceu E pra quem desacreditou, eu te confesso que foi Deus Enrola o capô, dá meia meia, deixa que nós trampo Se essa merda estragar, nós bando, não tô nem ligando Na Yamaha tá vendendo um tanto, eu tô comemorando, eu tô comemorando Enrola o capô, dá meia meia, deixa que nós trampo Se essa merda estragar, nós bando, não tô nem ligando Na Yamaha tá vendendo um tanto, eu tô comemorando, eu tô comemorando Tirei um tempinho pras férias que eu tava precisando Economia juntada, puja, te bolei o plano Se é papô, divisão, gravo minha diversão Horizonte lindo na palma da minha mão Copacabana passei de meiota com o giro, o chão tremeu Invejinha tentou ver de longe, mas foi avistada, aceitou que perdeu E meu funk, hoje toca na quebra E avisa pra minha velha, que a favela venceu E a porra da inveja se futeu E a comunidade venceu E pra quem desacreditou Eu te confesso que foi Deus Enrola o capô Dá meia meia, deixa que nós trampo Se essa merda estragar, nós bando, não tô nem ligando Na Yamaha tá vendendo um tanto, eu tô comemorando, eu tô comemorando E rola o capô Dá meia meia, deixa que nós trampo Se essa merda estragar, nós bando, não tô nem ligando Na Yamaha tá vendendo um tanto, eu tô comemorando, eu tô comemorando